Então, deixe-me dizer, talvez você tenha cometido alguns erros em sua vida, mas faça o favor a si mesmo. Tire algo bom desses erros. Não fique sentado por aí se sentindo culpado pelo que você fez. Provérbios 3, 11. Meu filho, não rejeite ou tome levemente a disciplina do Senhor. Aprenda com seus erros e os testes que vêm da sua correção através da disciplina. Isso não é bom? Então, aprenda com seus erros. Uma coisa certa sobre cometer um erro, se você não aprender mais nada, aprende a não fazer isso de novo. É por isso que às vezes é sábio se você não souber o que fazer com a sua vida ou algo assim, sabe? Apenas tentar algumas coisas, porque se algo não der certo, pelo menos você sabe que não é aquilo. Mas sabe o que devemos fazer? Nós temos que superar esse medo anormal de estarmos errados. Nós não suportamos pensar que podemos estar errados ou que temos que dizer a alguém que nós estávamos errados. Às vezes ficamos dizendo às pessoas, ó, Deus disse isso, Deus disse aquilo. E então, quando se torna óbvio que Deus não disse nada, porque não funcionou, então cometemos outro erro tentando justificar isso com várias desculpas. Eu não sei por que não podemos voltar às pessoas e dizer, sabe o que? Eu pensei que era Deus, mas não era. Todo mundo passa por isso e estaríamos muito melhores se fôssemos honestos uns com os outros sobre coisas desse tipo.